Canais de opinião ou canais de difamação e ataques gratuitos? Há um tempo vejo muitos youtubers rotulando esse nicho como um dos piores conteúdos aqui da plataforma. Conteúdo fácil, conteúdo lixo. Mas será que é assim mesmo? Será que a comunidade de opinião é esse esgoto que tanto falam? Primeiramente, vou falar o óbvio aqui. O intuito de canais de opinião é o seu criador opinar sobre o que ele quiser, é claro. E o que é mais comum de se ver são os mesmos comentando as tretas, polêmicas e ocasiões que acontecem a internet afora. Resumindo, praticamente são canais de fofoca, falando um português bem claro. E vale lembrar que esse conteúdo não nasceu na internet, já existia muito bem antes disso. Voltado a comentar e opinar sobre as polêmicas envolvendo celebridades como atores, músicos e jogadores de futebol. E também não era bem visto aos olhos dos famosos. Mas sempre teve um público massivo que consumia esse tipo de conteúdo. E eu ainda vejo esse cenário nos dias de hoje, da mesma forma e com os mesmos problemas. Do mesmo jeito que existiam repórteres sensacionalistas que mentiam com chamadas apelativas, tudo por ibope. Existem sim canais de opinião que se utilizam desse método apelativo para farmar views. E isso é bem zoado sim, não dá pra negar. Porém, estão longe de ser a maioria. E não acho justo generalizar assim a comunidade como muitas pessoas fazem. Muitas vezes, assim como uma parcela das celebridades eram no passado, muitos dos famosinhos youtubers ou influenciadores são hoje em dia. Não sabem lidar com a notoriedade e visibilidade que conseguiram com o sucesso. Esqueceram que se tornaram pessoas públicas e qualquer fala, atitude ou polêmica que a mesma possa vir a se envolver, vira assunto devido a sua relevância. Aí a pessoa vai lá, faz um monte de merda, vira assunto e quando é criticada pelos canais de opinião, logo os mesmos são os culpados quando as consequências dos atos dessa pessoa chegam. Pra mim, a mesma liberdade de expressão, dentro do limite do tolerável, é claro, que vale pra você, vale para todos. Se você é uma figura pública, fala merda ou faz merda publicamente, logo assim, eu, como qualquer outra pessoa, tenho o direito de criticar e opinar sobre esses atos. Eu disse criticar e não injuriar o outro lado, o que é totalmente errado e ultrapassa os limites da liberdade de expressão, muito menos acusar sem um veredito da justiça e pior, sem provas. Acho que a intenção de alguém ao se criar um canal de opinião é o entretenimento, da mesma forma que qualquer outro criador de conteúdo, e acaba se tornando um trabalho com responsabilidades e sujeito a erros de seus profissionais, isso é normal. E da mesma forma que os canais de opinião criticam os erros dos outros, tem que ter pessoas para apontar os erros de canais de opinião também, claro que com coerência, ética e respeito de todas as partes. Então, não vejo canais de opinião como a Butters ou esse lixo como dizem, mas sim pessoas criando conteúdo para um determinado público, que não é pequeno. E muitas das pessoas que consomem outros tipos de entretenimento aqui dentro da plataforma, também acompanham pelo menos um canal de opinião ou mais, tenho certeza disso. E muitos desses espectadores também tendem a fazer esse tipo de comentário, de acordo com a crítica que é feita a determinado youtuber ou influencer. Você entende o que eu quero dizer? Tipo, se a crítica for para um criador de conteúdo, no qual a pessoa gosta muito, logo os canais de opinião são um lixo. Agora, se esse youtuber estiver envolvido em uma treta, por exemplo, e as críticas são voltadas para o outro lado, aí sim os canais de opinião têm razão. E muitos criadores agem dessa forma também. Um belo exemplo disso é o Haluka, que quando os canais de opinião o defenderam lá atrás, eles prestavam. Mandava mensagem para os caras fazerem vídeos sobre o caso, conversava com os caras e os mesmos até patrocínio ajeitavam para ele. E quando ele fez merda e os canais de opinião o criticaram, os mesmos eram o churume da internet a ponto dele cogitar um plano maquiavélico para acabar com os canais mais relevantes da comunidade de opinião. Toda comunidade tem o seu lado positivo e negativo, conteúdos bons e ruins, pessoas boas e ruins. No final das contas, são pessoas querendo trabalhar e viver do seu sonho, viver da internet. E existe espaço para todos aqui. E consequentemente, todo criador de conteúdo tem que se preparar psicologicamente, porque sempre virão as críticas. E de qualquer lado, por mais inofensivo que o seu trabalho seja, a pessoa tem que saber tancar as críticas, absorver as construtivas e ignorar as negativas. E quem critica, canais de opinião ou qualquer um, tem que saber criticar, saber o limite entre a crítica e um ataque ad hominem, confrontar as ações e ideias do indivíduo e não o indivíduo. Isso é democracia. Os canais de opinião que ultrapassam esses tópicos morais não sobrevivem. Acho que canais de opinião não tem nada de lixo ou esgoto. Foram bem poucos os canais de opinião que eu vi e achei ruim. Tem muito canal legal aí que me inspirou a criar esse tipo de conteúdo e canal muito bom chegando também. E eu também voltei a ter ânimo de produzir conteúdo para o YouTube depois que entrei para esse nicho. A interação com o público é muito maior agora. A motivação e os elogios que o público dá para um vídeo que eu fiquei horas na frente do computador editando é gratificante. Canais que eu acompanho, vendo meus vídeos e fazendo questão de deixar uma mensagem de incentivo para mostrar que eu estou sendo visto não tem preço e estou bem animado com essa nova fase do canal. Só tenho a agradecer as mensagens positivas e críticas que recebo de todos vocês. Vou dar o meu melhor para sempre trazer um conteúdo de qualidade. E se eu errar, o que provavelmente vai acontecer, podem apontar o dedo para mim sem problemas que vou estar sempre buscando melhorar. Pois como eu digo, esse é o canal de opinião e não o canal de razão. E no geral é isso que eu penso sobre esse assunto. Comente aí o que você tem a dizer sobre isso. Deixe o seu like e se inscreva no canal se você achar que deve. Até o próximo vídeo. Valeu e falou. E até o próximo vídeo.